Música Que saudade da Praça Onze e dos grandes carnavais Antigo Reduto de Bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba Antigo Reduto de Bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba Resenha de carnaval da Imaginar Rio Nesse mês, São Clemente, aqui com a gente, Maninho Maninho, ano de estreia, era pra ser 2021, foi pra 2022 se Deus quiser Verdade, verdade Obrigado pela presença, Maninho E pra falar um pouquinho com o pessoal, o que a gente quer saber Primeiro ano que você chegou na São Clemente, fez parte daquele carro de som Carnaval 2012, Gugu Gugu no Bobobó Um dos desfiles mais aclamados pelos torcedores da São Clemente, pela galera que gosta da escola Conta um pouquinho pra gente, como foi aquele ano, como foi fazer parte daquele desfile Em 2012 foi um desfile maravilhoso Na minha humilde opinião, foi um desfile que a São Clemente fez Em 2015 foi o mais completo, mas acho que em 2012 foi uma coisa de louco Foi muito bacana, muito emocionante Então vamos cantar um pouquinho a sessão, vambora? Vem, pucupu, mubobobó Sem sassarico é o Ló Num bom de clora Perraspoar Pravação que a gente vai passar Em pucupu, mubobobó Sem sassarico é o Ló Num bom de clora Pernas voar, provação do limite vai passar Prepare, prepare o seu coração, é pura emoção A sirene acabou de tocar, vamos lá, pular lá A orquestra começou e reituou o meu cantar O violino anuncia, vem viajar na magia O meu trabalho é, dançava no pé, nem exibir Pode aplaudir, será que é sonho meu, sucesso aqui ou eu? Põe a máscara pra mim, pra mim, pra mim, vem comigo a esta Não sei o que ver sem você, és o artista, faz a nossa festa Põe a máscara pra mim, pra mim, pra mim, vem comigo a esta Não sei viver sem você, és o artista, faz a nossa festa De tudo, de tudo aconteceu Puxa que vai ser a delita, hoje o maldanto sou eu E a tristeza, feliz da vida, dei um susto, matado assumiu Sou irreferente, se o samba empolgou Viu ao carnaval, nessa aventura musical Noviça dançou, ao som da canção E conquistou o meu coração Vem, bubu, 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 bubu Sem sassarico, é o ó Vem, bubu, 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 bubu Vem nós pro ar Provação clemente vai passar Resenha de carnaval do Imagina Rio Maninho, São Clemente, semana que vem tem mais